Música Aconteceu no interior do Rio, você fica sabendo aqui no SBT Cidade, agora na região dos lagos, em Rio das Ostras, mais uma vez, moradores sofrem com a falta de água em diversos bairros, acompanhe o drama. Ano novo, mais velhos problemas, torneiras vazias. A falta de água é uma questão antiga em Rio das Ostras, durante todo o ano, mas é na alta temporada que a situação piora. A cisterna tudo vazia, a gente tem que comprar. E outra, nem de socorrer aqui a minha casa, eu socorro a casa da vizinha da frente, que ela não tem poço, tem a cisterna, mas não cai água. Na casa da Sheila, a solução foi comprar um caminhão-pipa, mas não tem jeito. A água tem que ser racionada o máximo possível. As louças vão acumulando, trazendo muitos transtornos. É um absurdo o preço do caminhão-pipa aqui na cidade. Há três semanas atrás, eu comprei 5 mil litros de água, estava 100 reais, agora já foi para 120 reais e ainda tem caminhão vendendo a 300 reais. E o transtorno não é só na hora de abrir as torneiras. Com a grande quantidade de pessoas querendo comprar água, os caminhões-pipa não são suficientes. A Janaína, por exemplo, teve que comprar água em outra cidade, não é isso? Isso mesmo. Eu já havia feito vários pedidos, né, para vários conhecidos até, porque eu estou sempre comprando. Ninguém conseguiu abastecer aqui na minha casa e, sem querer, eu passando com o meu esposo, eu vi um caminhão de Macaé que me cobrou um valor a mais, mas foi ele que eu consegui. Já estava sem água há três dias. É horrível, né, que a gente tem que estar comprando 5 mil litros, 100 reais, e agora está 150 nessa época, né? Tá aí, né, mais uma situação vergonhosa que os moradores de Rio das Ostras têm que passar todos os anos, né? Basta chegar o verão, alta temporada e vários bairros ficam sem água e nada é feito para essa situação mudar.